Nesta aula nós vamos aprender mais uma levada de contrabaixo no reggae. Muito bem, uma outra característica é utilizar as oitavas para criar uma levada. Então, veja que eu toquei as notas do acorde de Lá, só que eu comecei pela oitava. Quando for para o Ré, toco a tônica. Então, Lá, vou para o Mi e formo uma frase, tocando a nona e a quarta do Mi para poder voltar para o Lá. Então, em Lá ficou assim, em Ré e em Mi. Como falamos em outra aula, uma das características do reggae é o silêncio, a pausa. Então, eu vou acentuar o tempo 1, mas vou deixar o 2 em pausa, em silêncio. Então, 1, 2, 3, 4. Observe. Tocando em uma velocidade um pouquinho maior. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vamos tocar agora com o playback para ver como é que fica E depois vamos para a próxima aula